Fala pessoal, aqui é o Leandro Santos, consultor em segurança. Espero que todos estejam bem e se cuidando desse vírus que assola todo mundo. Boa sorte a todos, estamos atentos. Vejam, está rolando aí via internet ou via grupos de WhatsApp um comunicado sobre um link enviado por criminosos onde a pessoa cadastra seus dados a fim de agendar uma coleta de exames para mitigar as ações do coronavírus. Veja, primeiro, checagem desse domínio. Se é um laboratório famoso ou se é da Secretaria de Saúde, é simples que a gente confirme. Tudo que vem depois do www é o domínio. Se for da Secretaria de Saúde, você precisa checar o site da Secretaria de Saúde e ver o domínio exato e conferir letra a letra. Está certo? Segundo, se for de um laboratório comum, qualquer, mesmo caso, vá no Google, entre no site do laboratório e cheque o domínio. Depois do www é o domínio. Haja vista, vamos lembrar que criminosos que furtam e roubam iPhones mandam mensagens depois, quando a pessoa vítima vai cadastrar um novo aparelho. A primeira mensagem que chega é do criminoso. Ao invés de colocar iCloud, que é iCloud, coloca LCloud. Portanto, te direciona para um outro portal, um outro site, e você coloca lá o seu ID, informações pessoais, e ele consegue revalidar um aparelho que foi furtado ou roubado. E ao invés de vender as peças, ele vende o aparelho por 3 ou 4 mil reais. Portanto, é importante essa checagem do domínio, não é? Então, o primeiro passo é esse, checar o domínio. Tanto pessoas que moram em condomínio, quanto residências. Segundo passo, condomínio. Protocolo de acesso. Vamos imaginar que o condomínio tenha realmente feito um cadastro, ou por algum engano. Vincular sempre essa informação ao condomínio, assim que chega uma equipe qualquer, se colocando como sendo laboratório, enfim. Fazer o vínculo, gerar o vínculo com o condomínio. E nesse momento, agora, nós que somos da área de segurança, gerarmos essa confirmação, e pedir para que a pessoa realmente confirme esse cadastro, justamente por conta dessas informações. A pessoa, num momento emocional, de repente, faz o cadastro, por conta, não é? Peça para que ela confirme realmente se há isso, não é? E realmente, se há esse tipo de informação, esse tipo de tratamento, ela vai ser propagada via internet, tá certo? Nós temos que ter essa maturidade e essa informação para que a gente consiga gerar essas confirmações junto ao próprio condomínio. E se o condomínio não fez, e uma equipe chegue por conta própria, facilmente, por meio de um protocolo de acesso, a gente consegue identificar essas ações criminosas. Tá certo? Gente, todo cuidado é pouco, principalmente nesse momento que mexe com as questões emocionais. Aproveitando aqui o momento, parabenizar toda a equipe aí de segurança pública, toda a equipe médica que tem aí, que estão aí se arriscando para nos protegerem, os idosos em casa, as pessoas em casa também, é o bem maior, questões financeiras são comprometidas nesse momento, mas a saúde é o ponto principal e a reenergia para que a gente consiga retomar toda a questão da economia. Saúde é o ponto. Tá certo? Um grande abraço, eu vou ficar à disposição. Condomínios que, de repente, precisam aí de algum tipo de suporte remoto, presencial, eu faço somente com poucas pessoas, podem nos contatar, que estamos à disposição e abertos para ajudar nesse momento. Um grande abraço.